Esse hábito destrava a sua vida. Pessoal, eu vou ensinar uma técnica bem legal para você poder fazer todos os dias, todos os dias, faça pelo menos 21 vezes e esse hábito vai destravar a sua vida. Qual hábito? Você vai escolher qualquer frequência no meu canal, uma frequência que mais te agrada, todas as frequências são divinamente inspiradas, tem uma energia muito boa ali por trás, e você vai fazer o seguinte, tudo aquilo que você faz 20 minutos antes de dormir, fica sendo processado e atraído durante o teu sono. Então, só um parênteses aqui, imagine se você, por exemplo, dormir brigado com raiva de alguma coisa, você vai passar a noite inteira atraindo essa energia e você vai levar para um outro plano, terceira, quarta, quinta dimensão, o que você está fazendo 20 minutos antes de você dormir. Então, ao invés de você usar negativamente, como as pessoas fazem todos os dias, ninguém se preocupa com isso que eu estou falando aqui agora, você vai usar a teu favor. E com isso você vai aumentar a sua inteligência e seu poder de atração, e a manifestação de coisas boas na sua vida, proporcionalmente aos seus desejos e seus ansejos. Então, 20 minutos antes de você dormir, você vai escolher uma frequência aqui no meu canal, que você goste tanto, ou seja, se é só do meu canal, escolha uma outra frequência, a que mais te agrada, tá? Um som que mais te agrada, que seja uma frequência de sua confiança, que seja realmente uma frequência. Pode ser até uma quinta sinfonia de Beethoven, né? Hoje tem alguns estudos bem interessantes na saúde. E aí, você vai fazer o processo de mentalização, né? Tchau, como assim o processo de mentalização? Chama-se to imagine. Como é que funciona isso? Por exemplo, vamos supor que você quer comprar um carro X. O teu sonho é você comprar o carro X. É só um exemplo, serve para qualquer coisa que você quiser. Então, você vai imaginar você olhando o carro, você recebendo esse carro ou comprando o carro, você indo na loja, e aí você vai passar a mão nesse carro, isso tudo com os olhos fechados e mentalizando. Aí você vai abrir a porta, você vai se imaginar sentando, vai sentir o cheiro do novo, vai passar a mão sobre o volante, vai sentir a textura do volante, qual é a sensação de estar ali dentro, a sensação de estar dirigindo, de fazer um test drive, etc, etc, etc. Você vai fazer isso religiosamente durante 21 vezes. Só que o teu pensamento tem que ser direcionado para como, não que você ainda vai viver, mas aquilo já se tornou realidade na sua vida. Você já está vivenciando aquilo ali. Isso é muito importante, porque se você só imaginar, você vai co-criar isso sempre para frente, para frente, para frente, para frente, e nunca não aqui agora. Então, você já tem que sentir todas essas sensações como já tivesse acontecido, como já tivesse sido criado. Isso é o ponto mais importante, tá bom? Faça isso, faça isso o conto antes. É uma técnica bem simples e poderosa. você pode testar, pode fazer, e depois você deixa o relato aqui nesse vídeo, tá bom, pessoal?